Essas atuações são meio bizarras e super exageradas. Bem-vindo ao Atmode Brasil, e hoje contamos nossas escolhas para 10 atuações mais hilárias e exageradas em filmes. Nessa lista estamos focando em atuações de filmes que são tão extravagantes que não conseguimos evitar rir. Como líder dos Volturi, o vampiro conhecido como Arrow pode ler mentes através do contato físico. Na verdade, ele pode ler cada pensamento. Para um ator renomado como Michael Shin, é um papel suculento em uma franquia, que permite a ele se divertir abraçando totalmente as excentricidades do personagem. Quando Arrow conhece Renesmee, uma criança potencialmente imortal, Shin rouba a cena com um diálogo exageradamente assustador e expressões faciais, sem mencionar a sua risada estridente. Shin se entrega completamente ao personagem, atuando sem nenhuma inibição. Dá pra ver que ele está realmente se divertindo. Nessa sequência, o homem magro assustador de Crispin Glover ajuda as panteras a despachar alguns capangas do mal. Infelizmente, o personagem não sobrevive à cena, mas ele consegue compartilhar um momento íntimo com Dylan Sanders, interpretada por Drew Barrymore. Enquanto a maioria dos cavalheiros sorria após um beijo apaixonado, o homem magro assustador reage de maneira bem diferente. Depois de arrancar um pedaço do cabelo de Dylan, Crispin Glover mostra suas habilidades de atuação gritando como um maníaco. Tanto que ele chega a babar um pouco. E claro, ele precisa cheirar o cabelo também. Glover faz absolutamente tudo para garantir que a gente saiba que o homem magro é um cara muito assustador. Mas pelo menos esse esquisitão saiu como um herói. Número 8. William Shatner. Jornada nas Estrelas 2, A Ira de Khan. O capitão James T. Kirk é conhecido por seu jeito distinto de falar. Mas em Star Trek 2, William Shatner mostra um lado diferente, um lado agressivo. Depois de ser ferido, o super-humano Khan revela uma verdade chocante ao capitão Kirk. Como seu ato final de vingança, ele condena o capitão a uma eternidade de estar enterrado vivo no espaço. Shatner começa forte, com um tremor nos lábios, seguida por uma testa seriamente franzida. Mas ele realmente rouba a cena ao tremer violentamente e de forma hilária antes de gritar o nome do seu inimigo. Número 7. Sylvester Stallone, o juiz. Nessa cena da tão criticada adaptação de quadrinhos, o machismo está em plena exibição. Como Joseph Tredd, Sylvester Stallone encara o seu irmão clone e ex-colega juiz, Rico, com o peito estufado e sangue escorrendo no rosto. Ele está furioso, e Stallone deixa isso claro para a gente ao enfatizar cada palavra. Stallone se destaca com a sua voz única e entrega em qualquer papel, mas com esse personagem, ele se supera ao usar os seus músculos faciais com maestria. A construção da cena é extraordinária, e como todo grande ator imerso no papel, Stallone intensifica cada vez mais, entregando uma dose impressionante de masculinidade de estrela de ação. Não é surpresa que ele tenha sido indicado ao prêmio Framboesa de Ouro por esse papel. A melhor coisa que você pode fazer é matar-me. Por quê? Porque é a sua única chance. Número 6. Eric Freeman. Natal Sangrento 2. Retorno Macabro. Esse ator pode não ter o mesmo currículo de alguns dos outros nessa nossa lista de hoje, mas ele é tão qualificado quanto quando se trata de atuação exagerada. Eric Freeman interpreta Rick Caldwell, um assassino que mira em pessoas mal comportadas. A sua lógica é questionável e o seu jeito extravagante é hilário. Quando Rick atira em um homem que está tirando o lixo, Freeman entrega a sua fala mais famosa, com olhos enlouquecidos e movimentos corporais bizarros. É um momento digno de ser visto, e que colocou Freeman entre os grandes atores que exageram nas suas performances. Número 5. John Travolta. A Reconquista. Baseado no romance de Elrond Hubbard, o fundador da cientologia, a adaptação para as telonas de Roger Christian fracassou miseravelmente nas bilheterias. Embora tenha muitos defeitos que valem a pena mencionar, o maior deles, sem dúvida, é a preocupante atuação de John Travolta como Terrell. Em uma cena particularmente hilária, Travolta invoca o seu Shakespeare interior, enquanto eleva sua voz para efeitos dramáticos. Na Broadway, esse tipo de atuação poderia ser aplaudido de pé. Mas para um longa-metragem, a performance de Travolta parece muito forçada e deslocada. Ainda assim, temos que reconhecer o lado cômico disso tudo. É por isso que eu especialmente escolhi você. Então você vai manter seu lado do barulho? O que foi? Número 4. Al Patino. Fogo contra fogo. Cut and dry. That is it. Com todo respeito ao Sr. Al Patino, alguns diriam que às vezes ele exagera. Um exemplo é a sua atuação como o tenente Vincent Hanna em Fogo contra fogo de 1995, onde o Patino se transforma em uma caricatura exagerada de si mesmo. Durante uma conversa sobre belos traseiros, Al Patino perde um pouco a compostura e decide usar todos os seus truques possíveis. Ele grita, usa as mãos, até incorpora algum tipo de sotaque, quase como se estivesse canalizando seu personagem de Scarface. Outro papel no qual ele não se conteve. Ainda assim, é um dos monólogos sobre traseiros mais cômicos já capturados no cinema. O que reforça ainda mais o legado de Patino como um mestre da atuação exagerada. Número 3. Dennis Hopper, Veludo Azul No clássico coach de David Lynch, Dennis Hopper não interpreta o típico vilão, mas sim um completo maníaco. Frank Booth parece durão, mas tem sérios problemas. Hopper deixa isso claro em uma cena crucial, com muitos desabafos e exaltações que são constrangedores e muito divertidos. Ele pragueja como se fosse o primeiro homem a praguejar diante das câmeras, enquanto usa um gás misterioso. É estranho e exagerado, o que o torna um momento clássico de Hopper, enquanto ele se esforça muito para nos entreter. Missão cumprida. O que diz respeito ao exagero descarado, Nicolas Cage permanece em uma categoria à parte. Ele poderia facilmente ter conquistado esse lugar com a icônica sequência das abelhas em O Sacrificio. Não, não é o bicho! Não é o bicho! Eu vou me encerrar! Minas beijas! Ou na sua interpretação do alfabeto em O Beijo do Vampiro. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, U, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z! Mas, argumentavelmente, a performance mais absurdamente cômica de Nicolas Cage foi entregue em Os Vigaristas. Acontece o seguinte. Nicolas Cage interpreta um vigarista com síndrome de Tourette e transtorno obsessivo-compulsivo. E ele aproveita ao máximo a oportunidade. É um papel dos sonhos para alguém como Nicolas Cage, um homem que aplica teatralidades exageradas a cada papel. E a gente adora isso. Antes de revelarmos a nossa escolha número um, aqui estão algumas menções honrosas. Enquanto vocês estão preparados? Cure-los. Oh, man! Oh, God! 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 Oh, man! O que dizer sobre o diretor, o produtor, escritor e estrela de The Room Tommy Wiseau? Ele é um homem misterioso, com sotaque indecifrável, comportamento excêntrico e, o mais importante, técnica de atuação melodramática. Mas essa mistura de traços de personalidade conseguiu produzir o que foi chamado de cidadão Kane dos filmes ruins. The Room é basicamente uma série de cenas desconexas, amarradas em uma trama questionável e complicada. No entanto, a performance exagerada de Wiseau Wiseau é o que sustenta tudo. Seja comprando flores, reclamando que não bateu na namorada ou simplesmente gritando histérico, Wiseau está aprovando ser um verdadeiro artista do desastre. E aí? Faltou alguma atuação exagerada nessa lista? Me conta aqui nos comentários. Confira também esse outro clipe recente do Hotmodel Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.